Dessas minhas parentes, desse meu parente, que faz tempo que eu não vejo. Mas sabe por que eu vim aqui? Porque eu gosto muito de família e tenho que apelar pra elas. Por que? Sou da cidade, não sou do interior. Eu tenho que convocar todas as pessoas do bem que eu sei que é da minha família pra ter um voto de confiança em mim, certo? Então, eu falo lá no Hospital Geral, eu falo, 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 e as pessoas botam a mão no ouvido pelas minhas denúncias. E quando eu estiver na Assembleia, eu vou pegar o microfone e vou falar pra todos, porque eu não tenho rabo preso e não tenho vínculo com ninguém, somente com a minha consciência. Então, eu peguei aqui o João Miguel, cadê teu ninja, João Miguel? Porque ele me mostrou isso aqui e é um ninja, certo? Eu tô dizendo que uma das coisas que eu pedi pra fazer pra mim na minha propaganda é um cartaz, eu vestida de super-herói. Se tu ver que ele desenha. Você sabia? Eu acho que eu vou ser a única candidata. Peraí, a gente já volta rapidinho. Vai, eu sou a única candidata que vou ficar vestida de super-herói numa propaganda política. É boa ideia minha. É, claro. E olha ali, tá achando ruim? Pois eu não acho, tá por quê? Não, por quê? Você tem que fazer o que a sua consciência. Isso, e eu quero que os jovens entendam, eu quero que os jovens entendam que eu participo de tudo. E todas essas coisas que ele vive, de desenho, olha aí, olha aqui, ninjago, movie, faz um, me faz também, aí eu como a ninja. Então, o que eu quero dizer, gente, é que todos nós procuramos o voto porque nós precisamos ser eleitos. Então, eu procuro o voto na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que possam acreditar em mim. Porque eu tenho um propósito, um propósito de vida, lutar, lutar, para que essa saúde seja como poder a criança. Meus pais me levavam para o serviço público e eu ficava em fila. Eu era atendida como se fosse no consultório particular, não era não, mãe? Não tinha fila. Então, por que que hoje tem? Por que que o progresso não acompanhou o povo, né? Então, a gente tem que ir lá saber onde é que está o dinheiro, porque o dinheiro está escondido em algum lugar. E eu vou ser a pessoa ninja que vou ver se descubra isso aí. Porque nós não podemos viver nessa situação no Brasil. Porque o Ceará é só um exemplo. Tem muito blá, 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 muito fala, fala, mas tem vídeo, nada fazem. Tem vídeo aqui de governadores aí, que já estão com as raízes aqui no Ceará todinho, que nos chama de baratos, os médicos são tão baratos, é igual a sal, em toda esquina se encontra. Presta atenção, viu? Eu estou aí para lutar pela saúde. Um grande abraço.